A Polícia Rodoviária Federal registrou 19 mortes nas BRs que cruzam o estado nos 3 dias de feriado. Foi o mais violento desde 2007, quando 21 pessoas perderam a vida. O acidente mais grave aconteceu no quilômetro 103 da BR-101, próximo a Balneário Pissarras. 4 pessoas morreram e outras 7 ficaram feridas quando uma caminhonete capotou e colidiu contra 2 carros. Nas rodovias estaduais, 9 pessoas morreram, segundo o balanço da Polícia Militar Rodoviária. Foram 4 mortes a mais do que no mesmo período do ano passado.